Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasen com mais um vídeo de Sky Wars no canal E é o seguinte, vou aqui no SkyCraft galera, então bora socar aqui nas partidas, é uma sem pancas, mas bora lá Nossa, morri na primeira parceira, mas entrei onde? Você interse que eu como santo galera, até que eu me encontrei Vou botar eu e o caldo deus, para sustar conhecimentos Bom galera, vocês querem pegar um feedback bom, que eu vou se quer que eu faça uma live stream de Sky Wars aqui no YouTube mesmo, tá? Eu vou ver se essa partida começa e volta Eu vou ler na primeira, mas, muito bem Tchau. 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 Nós também não se tóquilo lá nada assim ainda. Ele vai ter um jeito de sair. Tchau, tchau. Ufa, tá morto. Droga. O que é que tu parou? O que é que tu parou? O que é que tu parou? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.